Eu sou a Rafaela, eu sou o Rafaela, eu sou o Pim, eu sou o Pim, e hoje a gente tá aqui, porque a gente vai ver se a gente conhece o nosso cavalo de verdade. A gente vai vendar os nossos olhos, coloquei esse trem aqui, assim, aqui não dá pra ver nada, e vai pegar os cavalos assim que os meninos vão escolher qual é ele. Sou eu, aí coloca a venda, aí os meninos vão escolher um cavalo, pegar, os robôs do cavalo, pegar o cavalo, vai ir pra fora, eu vou ficar esperando, aí eu vou ter que passar um cavalo e as minhas colo, eu sou o primeiro, aí eu já vou começar a ganhar. Ah, peraí. Olha, eu tô vendo, olha meu nariz, eu tô vendo o preto, serve. Ave Maria, você quebra a minha cabeça do meio. Eu já sei qual que é. Pode vir. Mas tem quanta chance? Um, mano. Acertou. Você acertou. É o teste. Não, você tá olhando? Não, eu sei pela frente. Acertei? Acertou. Ah, moleque! Nessa olha. Você pode ir? Já. Pega lá. Pega lá, você pode ir. Pode vir. Pode vir. Ajuda ele chegar no cavalo. Ele vai gastar aí, ó. Será que é o cavalo? Será que é o cavalo? Será que é o cavalo? Tô com dúvida. Tô com dúvida. Será que é o cavalo? É o cavalo. Quem será? Cavalo. Olha só. Para, cavalo. É o cavalo. Qual será o cavalo? O que será o cavalo? Para já tentar, rapaz! Uau, uau! Para já tentar, rapaz! Vou operar! Atendou! Ela voltando aqui! Olha a tentação dessa aí! 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 Não, pai! Guarda ela! Vai guardar ela! Agora eu sei! E o próximo sou eu! São vocês! São vocês! São vocês! Quem vai amarrar aqui? Minha vez, gente! Oi! Não! Não! Vai deixar o cego aí! Pronto! Pronto! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Leve ela lá na cadeira, Pinhol! Já tem aqui! Não sei! Maraca! Ai! 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 Levante, amiga! Bora lá buscar! Ai! Ai! 이 who呀! Ai! Vai! Caio! Dole! Vai! 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 ускаio Rochester Eu não sei se o que é. Não, é esse que eu fiz. O Hype. O Hype é muito bom. É o Dash. Errou. Errou. O que é? Agora é o Dash. Eu achei que era o Dash, porque quando foi o Vinho, eu passei a mão dele, ele estava sujo. Esse aí está sujo também. Vamos lá. Agora eu vou começar de novo. Sou eu. Põe a venda no neto. Eu pensei bem assim. Marquinhos quer participar. Gente, não dá para ver nada. Eu juro que ninguém estava vendo nada. Cadê a cadeira? Aperta, aperta. Ai, está doendo. Vem cá, o Dash. Se deixar folgado, ver com baixo xixi, ó. Chegou, Marquinhos. Chegou, Marquinhos. Pegue ele lá da cadeira. Levanta, pai. Deve ter perdido minutos. O quê? Errou. Errou. O que quer? Eu nunca ia acertar. Eu vou fazer a pessoa! É, eu vou fazer! Pega essa! Pega essa! Pega essa! Ei pai! Você tá me chamando? Estou! É revolta! É revolta! Eu já sei quem era! Qual? O hino! Errou! É bem muito devagar! Os dois são o mesmo chute no mesmo cavalo! Não, é porque é bem muito devagar! Eu falei, é o mundo! É o Pim! Pronto! Pode buscar! Pronto! Eu não quero ver não! Será que eu vou ver? Tchau! 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 É a pí! É! Vai! Não! Você pega uma pílho? Tchau! Tchau! Tietil! Tietil! Não vai deixar pegar a cabeça dela ou atertar? Vai comer para lá! Ai oide né! Vai comer para lá! Será queutes a ponta para aqui? Ooo! Já pode ser puesta! Espera aí! Ela arruma o pé! Não sei! Não sai do nada. Vai ser uma doida? Não é que eu tô pensando. Cuidado! Vinha acabando. Você tá olhando por baixo aí. Tô não. Deixa eu ver aqui. Passa a mão lá no vazio pra você ver se é macho ou fêmea. É. Vai lá. Vai. Vai comer minha mão? É doida, né? Vai. Rapaz. Rapaz. Eu acho que não é certo não. É água de choco aí. Vai. Tá certo. É. Vai, meu irmão. Vai. 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 Vai grudar o dedo. Vai. Vai grudar o dedo. Vai grudar o dedo. Vai grudar o dedo. Ah, Bela! Ela errou! Enquanto que a dela morde! Eu peguei no caderno de sarro e estava rogando a câmera de pai Ah, Bela! Eu quase ganhei a bola, Bela! Pode escolher a Bela pra mim que eu vou? Vai! Meu cavalo! É grande! Opa! Chega pra lá você e deixa ele dar espaço pra ele Ele tá olhando, Marcos Bela! Eu não vi que era um cavalo que eu não conhecia Vai! Levanta o chapéu! Só ia se vinha o Winnie! Ah, eu vou morrer! O Winnie vai dar uma câmera! Quem que tá vindo aí? Opa! 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 Entra no WhatsApp? Não Entrei? E agora eu tirei? Sim Quer ver? Entra não Depois a gente vai apagar o WhatsApp Não, não apaguei não Chegou Ai Deixa a porta aqui Não, não Chegou Pode voltar Ajudar alguém Espera, espera, espera Vai para cá O que você está fazendo aqui? Errou Errou Não, chutou ainda não Errendo Não vai parar de sair daí não Vamos a pé Quem sabe Quem sabe Eu vou parar de sair Novo, toca Ave Maria O casal é esse que não para de sair daí não Espera, vamos pensar Pá Morre Né? O bichinho chega e assustou E pã Pã Calma E não é roupinha assustou o bichinho Pã Passou no bichinho 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 O bichinho Eu não estou a ver o cavalo Pã Pois students Vai para cá É a espada Não é garraf�u Não é garrafo Cara se verás Olha aí Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, a minha varia de cavalo é isso? Ah, dá pra matar a cavalo! Oi! Ele não é acostumado a perder a casa não! Claro que é isso! Esse cavalo de fato não vai pegar a pata desse aqui! Mas eu tenho que ver se é perferrado não! Né, teu carro vai dar uma usada nesse, hein? Ué, problema! Ele tá fazendo eurocão! Nossa, eu também fui! Ô, Antônio do vento e doido! Eu te juro! Os dois que você tá pensando, né? Grande demais! É! Chuta! O vídeo vai acabar com o sete! Aqui não tem um muxo! Aqui não tem um muxo! Ninguém consegue acertar! Eu não vou conseguir acertar não! É uma varia de cavalo! Esse cavalo tá difícil! É uma varia de cavalo! É uma varia de cavalo! Vamos abrir um prazo pra falar! Calma, calma! Vamos abrir um prazo! Como assim? Trinta segundos! Teste! Ué, não sei se você demorou! Eu tô do outro lado! Eu tô do outro lado! Cadê daqui a passar sem assustar ele? Ele não é! Vai acertar com medo, eu só te levo acertar! É esse aqui! Tia, eu não tô vendo nada! Eu vou falar quem que é! O que que é? É um muxo! Esse aqui, olha! Qual? A cor dela! É aquela! Qual? Essa aqui, olha! Tordira preta! Qual? É a que é o muxo! Essa aqui! É a que é o muxo! A que fica aqui! Acertou! Meu Deus! Eu acertei só por causa disso aqui, olha! O machucadinho dela? Não! É! Vem, vem na tela! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! E aí Vem, vem. O meu, vem aqui, né? O que é isso? ... ... ... ... ... ... Cia! Bora, Sidney, ajuda! Ai! Ah, não! Tô na dúvida! Arnaldo César Coelho! O que que é isso? Arnaldo César Coelho! O que que é isso, meu pai? Quem já sabe? Já sabe mesmo. Não ia tentar nem fingir mais. Segura! Ele já sabe, já pegou? Para, não engura a cara dela aí. O que é que eu sou? Tem uma régua que eu conheço aqui, para que eu senti o bebê. Tá mal desse tamanho? Ai! Já que sabe o que é. Não ia descer algum. Já sabe o que é, né? Um bretão. Hum? É o boi, oi. Ai! Ele já sabia o que é, porque eu pegava na clina. Eu ia falar a Bela. Aí eu peguei na clina grandona e falei, né Bela, não. Então, minha vez. Boa, ai. Ai, dá pra ver no outro meu cabelo. E agora? Dá pra ver o quê? Nada. Ai, então tá bom. Certa, mãe. Você tá puxando o meu cabelo? Você tá puxando o meu cabelo? Essa aqui é uma acerta nunca. Como? E aquela ali, ó. Essa ou a outra não acerta nunca? Essa aqui não é acerta nunca. 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 Ua, ai. Certa aqui. Certa aqui. Tô aqui, aqui, aqui. Certa aqui, aqui. Tá aqui. Certa aqui. Certa aqui. Certa aqui. Tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Dizia. Oi, de seu boleto. Ai, Marcos. Liga, não chegou ainda. Vai, o Thiago não falou que chegou? Tchau, tá vindo. Chegou! Levanta ela aí, Pinola! Deixa ela, não atrapalha não! Deixa eu acertar! Deixa eu acertar! Deixa eu acertar! Ah, parece que tá no seu! Clara! Você quer que eu peguei? Não vai me matar? Eu também sou! Pergunte para Deus! Pode ser dele ou dela, né? Ou ela! Deixa eu só olhar duas coisas ali! Vocês já lembram? Deixa eu acertar! Deixa eu só olhar duas coisas! Olha aqui! Meu Deus! Não ia dar para saber! Uai, no caso eu não consigo olhar, né? Então... Você sabe pegar? Gente, eu gosto desse cavalo muito bom! Cavalo? É, meu cavalo é a mesma coisa! Mas é o Winnie! Olha só, rapaz! Olha a crina do tamanho que é do Winnie! É o Winnie! É o Winnie! É o Winnie! A crina do Winnie é menor e mais fina! O único massa que tem é o Winnie! Nada a ver! É o Winnie! E a gente não vale! Ele tá lá fora! O Winnie! O Winnie! O Winnie! Já tem régua! Pégua! Eu peguei no vasô! Pega de novo, então! Não. Ai, tá muito rápido. O que eu faço? Pai! Ô, ô, ô! Viu que ele tá me soltando? Eu peguei no Brasil. Ah! Ó a mulher, não sei que eu sei. Ai! Tá baixo? Não foi. É! Não é? É cedo, hein? Trinta segundos! Não, não. Não, mãe. Não, já foi quem quer. Ok? Certo. Já foi quem quer. Certo. Ai, ah! Tordi, né? Eu fiquei roubando. É inteiro. É inteiro. É inteiro. É inteiro. É inteiro? É, é, é. Ajuda aí, Adelina. Cuidado com a mão. Cuidado com a mão. Cuidado. Marinha! Cuidado com a mão. Cadê ela? Cuidado com a mão. Cuidado com a mão. Cadê ela? Cadê ela? Você tá ligando no pescoço? Tá não. Tá pegando o braço? Vai e a cabeça. Criado. Errou. Errou. Olha que era o tituiu. Então gente, essa foi a disputa. O Pim ganhou, né Kim? Agora a gente vai ter que jogar terra nele. Joga terra nele! Cadê o cavalo? Tá aqui ó. Cadê o cavalo? Rola no chão que o cavalo vai aparecer. Olha o cavalo ali, esse cavalo é um minho, é um minho. Cuidado. Cuidado que ele morre. Então gente, o René ficou em segundo. Minha vez, minha vez. Eu fiquei com zero e o Marques também, mas eu ganhei mais com Marques, eu sou melhor. E é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu vou ir lá pegar terra. E se vocês gostam da gente, segue a gente lá no Instagram, que lá vocês vão conseguir acompanhar a gente melhor. Então gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique em um gostei. Se você não é inscrito no canal, clica na bolinha aqui do lado que você vai se inscrever. E se você gostou da gente, assista esse vídeo aqui do lado que você tem certeza que você vai gostar. E tchau, obrigada. Tchau, tchau.